A mulherada de copo na mão, picão de fio dental Postando foto na sua rede social Cria de fosse que partiu, ela é da zona Quem vê de longe faz a vida da vó É o David M&M, tá ligado? Parece não É um cabeça branca A champanhe queimando é um cabeça branca A gente tem que alquinha na hora da cena Junto com as amigas, coroa nunca aparece A champanhe queimando é um cabeça branca A champanhe queimando é um cabeça branca Alquinha na hora da cena Junto com as amigas, coroa nunca aparece Até setecentas por minuto Por minuto, por minuto E o vovô gosta de socar Soca, 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 soca E se cansa, soca, 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 soca É o David M&M, tá ligado? Só para esse nome Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulher anda de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foco na sua rede social Postando foco na sua rede social E patrocina um churrascão em alto mar E patrocina um churrascão em alto mar É o David M&M, tá ligado? Mas para esse nome A champanhe queimando é um cabeça branca A champanhe queimando é um cabeça branca Alquinha na hora da cena Junto com as amigas, coroa nunca aparece Até o plano da loja é um cabeça branca A champanhe queimando é um cabeça branca Alquinha na hora da cena Junto com as amigas, coroa nunca aparece Até setecentas por minuto Por minuto, por minuto E o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca É o David M&M, tá ligado? Só para esse nome Pare se não, pare se não Pare se não, pare se não.